Sente a vibração que o som chegou Bota o pé aí, deixa onde entrar Tá gerando a pinha, então demorou Vem que é da boa, tu vai gostar Eu tô na brisa E nada me abalha, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa E nada me abalha, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer